Crise! Paulo Figueiredo revela por que Alexandre de Moraes está desesperado. O Chamos tem um chamado aqui, a atenção, para um assunto que se tornou recorrente aqui no Paulo Figueiredo Show, que envolve o nosso querido Gilberto Kassab, o presidente do PSD. E você pode perguntar, mas Paulo, o que o PSD fez dessa vez? Será que pode piorar? E a resposta é, claro que sim. E eu fico feliz pra caramba, não vou dizer que tenha sido por conta disso, mas certamente depois que nós passamos a chamar a atenção de forma intensa aqui no Paulo Figueiredo Show, sobre a figura do Kassab, sobre o PSD, sobre o papel que o governador Tarcísio tem na manutenção do PSD, até o presidente Bolsonaro mudou bastante a sua postura. Vejam só essa reportagem disponível no site do Paulo Figueiredo Show. Alcolumbre fecha com o PSD para blindar o STF e escanteia o PL. E esse é mais um exemplo desses acordos que os líderes de direita gostam de fazer. E o que diz o texto? Davi Alcolumbre, do União, que é considerado favorito, segundo Bolsonaro, considerado certo para a presidência do Senado em 2025, já fechou o acordo com o PSD para indicar o nome da legenda de Gilberto Kassab ao comando da CCJ, a comissão mais importante da casa, por causa do Senado. O objetivo, diz a reportagem, é barrar não só o impeachment, mas qualquer iniciativa que ameace o poder dos ministros do STF. A postura adesista de Alcolumbre ao STF, porém, deve provocar reação no PL, que vinha articulando apoio à sua candidatura de olho justamente na CCJ. O PSD teria que abrir mão da preferência, pois tem a maior bancada, mas especialmente no compromisso do senador do Amapá com pautas que buscam reequilibrar a relação entre o Legislativo e o Judiciário. Na última eleição, porém, o PL lançou o candidato próprio, Rogério Marinho, contra Rodrigo Pacheco, perdeu e acabou ficando sem nenhuma comissão, algo que o presidente Bolsonaro chamou a atenção de forma muito feliz. Dessa vez, a ideia era agir de forma pragmática, mas o cenário que se desenha não está deixando alternativa à oposição que não seja de lançar novamente outro candidato. Basicamente, a ideia do PL era apoiar a candidatura da Alcolumbre à presidência no Senado para tentar conseguir essa presidência da CCJ e o compromisso do senador do Alcolumbre em relação às pautas que enfrentam os abusos do STF. Só que o Alcolumbre foi lá e negociou com o PSD, que tem a maior bancada no Senado Federal, para que o partido Kassab assumisse a CCJ. Essa é a comissão mais importante. Então, escanteou completamente o PL. E não é a maior bancada também. E claro que o Alcolumbre não tem o menor interesse em enfrentar os abusos do Supremo, nem pelo menos nesse momento. E se ele não precisar do PL, ele não vai fazer isso. Agora, por onde que isso está acontecendo? Isso está acontecendo de novo com o apoio do secretário de governo do Tarcísio, o Kassab. E você espera que as lideranças de direita vão cobrar o Kassab por estar acabando com qualquer chance de a gente ter na presidência do Supremo Tribunal Federal alguém comprometido em restaurar a separação dos poderes, em responsabilizar aqueles que abusam da autoridade, ou na presidência da CCJ. Acima de tudo, as prerrogativas do próprio poder legislativo. Mas a gente vê que não é bem isso. Vejam a notícia, essa outra notícia. Reportagem do Globo. O Tarcísio já se não aliou. A crise de Bolsonaro com o Kassab entra no foco de Tarcísio. Em primeiro lugar, volto a dizer que bom que há uma crise entre Bolsonaro e Kassab. Crise que não existia até pouco tempo. Então, já é uma melhora. Diz a reportagem do Globo que o Tarcísio já sinalizou aliados que assim que o segundo turno terminar, a sua próxima missão vai ser pacificar a relação entre Bolsonaro e Kassab. É o bombeiro. Eu não sei o que esse cara está fazendo no governo. Ele devia se candidatar a corpo de bombeiros. É o bombeiro. Na semana passada, eu trouxe as falas do Bolsonaro duras contra o Kassab. Ele disse que a legenda era um partido de negócios. Questionou abertamente o fato do Kassab ter ministério do governo Lula e participar do governo Tarcísio. E aí, a reportagem traz uma análise que mostra a preocupação do povo e da classe política completamente descasadas, completamente desalinhadas. Aliados do ex-presidente avaliam que Bolsonaro sente certo ciúme do espaço que o Kassab ocupa na gestão do Tarcísio e defendem que o governador ofereça secretarias como a Educação e a Justiça para seus afiliados políticos do capitão. Para eles, esse seria um caminho para a paz igual aos ânimos. Tratando como se fosse uma síntese disputa de espaço. E quando eu leio um negócio desse, eu não acredito. Ou é brincadeira, ou é pegadinha, ou é fake news. Porque o que a direita quer não é cargo no governo de São Paulo. Não é secretaria disso, secretaria daquilo, embora devesse ter. Afinal, o grande cabo eleitoral, o Tarcísio só existe porque existe Bolsonaro. Caso contrário, ele seria um técnicozinho no departamento de não sei o que de um governo Lula. E fez um ótimo trabalho como ministro, o mérito dele, em vários aspectos como governador. Eu não tenho dúvida que tem méritos como administrador. Bastante. Não tenho dúvidas do trabalho de Ritchie, que não é uma questão pessoal. Mas não ninguém quer carguinho. Não. Não sei se alguém aqui no chat está revoltado que o PSD tem mais cargos do que o PL no governo Kassab. O que a gente quer é que o PSD e o Kassab tirem o pé do pescoço do Brasil e parem de barrar o impeachment do Alexandre de Moraes. O que a gente quer é que o Kassab pare de negociar para ferrar com o PL no Senado e viabilizar a candidatura de um senador que não tem o menor compromisso com as prerrogativas do Poder Legislativo. Então, governador Tarcísio, se você quer mesmo pacificar a relação com o Kassab, o caminho é a sua cobrança ao seu secretário e, portanto, seu subordinado que ele mude as suas posturas e passe a nos favorecer. Porque você tem leverage, né? Comece cobrando a ele nos ministérios do governo Lula servir como base para o PT no Congresso Nacional. Comece a cobrar a ele para que esse partido enorme passe a ajudar o seu grupo político? Projeto da Anistia? Impeachment do Alexandre? E só para não esquecer, eu vou comentar isso aqui muito rápido. Bota aí. André Marcílio, STF, vai regular com censura as redes sociais. Como o Supremo, essa coisa que está sendo blindada pelo PSD, não conseguiu pressionar o suficiente o parlamento para aprovar o PL das fake news, eles decidiram julgar os temas que permitam que eles, o Poder Judiciário, regulem as redes sociais nos mesmos temas que eles queriam que o Congresso tivesse feito. lembrando que o TSE já praticamente aprovou o PL das fake news para as eleições através da resolução 23.732 barra 2024, que trata de propaganda eleitoral. Então, é um tema para a gente ficar atento durante o mês de novembro, quando essas ações vão ser julgadas. É isso aí que o Kassab está defendendo. O Kassab a quem cuja relação com o Bolsonaro será apaziguada pelo Tarcísio? Eu faço uma pergunta, vocês estão acompanhando, eu fico olhando aqui o chat. Manda um recado de vocês para o governador Tarcísio. Vocês querem que ele apazigue a relação do Kassab com o Bolsonaro? Ou vocês querem, respondam de verdade no chat, ou vocês querem que o Tarcísio use o seu poder para cobrar uma postura diferente do Kassab? Vocês querem apaziguamento ou vocês querem cobrança do governador Tarcísio? Escrevam aí no chat, apaziguamento ou cobrança? Você que está assistindo depois, escreva nos comentários do vídeo. É, eu estou vendo aqui, cobrança, cobrança, cobrança. Fernando Tarcísio, se continuar assim, eu sou uma pessoa insistente, porque a verdade é insistente. Se continuar assim, eu garanto ao senhor que nas próximas eleições vai estar escrito na sua testa para um percentual imenso dos eleitores. Establishment. Sistema. E sabe o que a gente faz com os candidatos do sistema? Uma dica. O que aconteceu em São Paulo? A maioria deles não se elege. Então, cuidado. Cuidado. Um mês atrás você não era cobrado. Agora está sendo cobrado. E eu volto a dizer, não tem nenhum problema pessoal. Eu torço para o governador Tarcísio. Recomendei, eu voto nele. Justo. Mas se ele começar a jogar contra o Brasil, a gente tem que votar contra, não importa. Ah, mas ele é o candidato do Bolsonaro. Ah, mas ele tem uma aliança. É, olha, dá uma olhadinha para o Sul. Dá uma olhadinha ali, dá para enxergar do Curitiba? Vai ver o que a gente vai fazer em Curitiba com esse establishment, com esse sistema. Não importa. Não importam as alianças que vocês fizerem. Entendam isso. A gente está cagando para as alianças que vocês fazem. O povo está cagando para essas reuniões que vocês têm de cafezinho no palácio. bem por sempre. Estamos cagando. Não fazemos parte. Nós empurramos vocês onde a gente quer que vocês vão. O desespero do Alexandre é para acabar com isso. O desespero, vamos julgar o projeto para as pessoas poderem parar de cobrar, para as pessoas poderem falar, para a gente poder continuar combinando tudo aqui dentro do nosso gabinete. Isso vai acabar com todos vocês. Mais cedo ou mais tarde. É isso. Dependendo do dia 5 de novembro, mais cedo do que vocês pensam. E aí você escolhe, Fernando Tarcísio, se você quer estar do lado do sistema ou se você quer estar do lado do povo. Os dois é impossível. Os dois é impossível. Oi, que legal que você gosta dos meus vídeos. Mas ainda mais importante... Pra caramba, ele está na descrição, fortalece o like. Até a próxima. Tchau, tchau.